Aí, pega a referência, mas não copia o tema não, filha da puta Eu te dar, que porra, pisão piranha Houve um interesseiro, vou te deixar forte Vai fumar maconha, segurando meu malote Vai fumar maconha, segurando meu malote Vai fumar maconha, segurando meu malote Houve um interesseiro, vou te deixar forte Vai fumar maconha, segurando meu malote Ela tá pousada no peitão de rubu Ela tá pousada no peitão de rubu Vem só, vem só, vem só Faca puta, joga chota na minha culpa Vem só, vem só Faca puta, joga chota na minha culpa Ela tá pousada no peitão de rubu Ela, ela tá pousada no peito de rubo Ela, ela tá pousada no peito de rubo Pensa, pensa, paca, puta, joga a chota no meu avô Pensa, pensa, paca, puta, joga a chota no meu avô Pabio, o interesseiro, pô, te deixa forte Vai fumar maconha segurando meu malote Vai fumar maconha segurando meu malote Vai fumar maconha segurando meu malote Pabio, o interesseiro, pô, te deixa forte Vai fumar maconha segurando meu malote Aí, pega a referência, mas não compre o tema não, filha da puta É o T-Dark, pô, pizão, pia, não é? Te deixa forte, te deixa forte, te deixa forte, caralho